Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é KevFalioGudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, vá lá no YouTube agora, pesquise lá por Gudu Oficial. E entre no meu canal e se inscreva, ou vá lá no facebook.com.br, Gudu Oficial, e também curta a fanpage. Não esqueça de que se você estiver vendo esse vídeo diretamente pelo meu canal, tem os links na descrição do vídeo, galera. Então você pode simplesmente estar me seguindo no Instagram e no Twitter também, certo? Bom, voltamos aqui a um vídeo de Lords Mobile, algumas atualizações e uma gameplay, onde eu vou tentar abrir aqui o terreno. Então esse vídeo aqui vai ser bem demorado, mas vamos tentar fazer um gameplay interessante. Bom galera, só atualizando aqui, eu peguei alguns itens, já estou level 40, sensacional né? Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito pra vocês aqui, ó. As velocidades atuais aqui da minha base, finalmente level 40. Armazenamento do cofre, capacidade de apoio, redução do teste de apoio, bônus de XP do jogador, mais 38% Então, poderia saber colocar aqui mais 100% do bônus de XP do jogador, mas eu não acho a única possível ocupar essa porquê aqui. Enfim, velocidade de treinamento, construção de armadilhas, etc. Né? Entre outros aqui que eu ainda também não consigo mais abrir nada. Aqui os bônus de liderança, dos heróis, certos, que são considerados como lideranças e piados, né? Como se afiar, a gente saia, tem que passar aqui meio rápido, beleza? Bom galera, é o seguinte. Vip 8, né? Já abitou. É, a maioria das coisas aqui já está level 11, então eu tenho que solpar o castelo pro level 12. Porém, estou terminando de maximizar aqui minhas minas, né? Mas acho que aqui não tem nenhum evento de construção. Ah, tem esse daqui, ó, 4.800. É aqui, reconstrução também, só que é 24.000. Eu acho que eu não vou conseguir ocupar 24.000. Porque eu não tenho muito acelerador. Estou apenas aí com 37, 46, e eu não tenho bastante acelerador, então. Bora aí. É, hoje eu tenho que matar tropas, né? Então, vamos tentar aí, atacar aí o pato de lava. Lembrando que a quantidade de tropas que eu tenho, eu não sei se vai ser bom ou suficiente. Estou aí com 41 de exército, 41k de exército, 21k de montaria reptiliana. Lembrando que eu tinha que ter uma base ali de 15.000 pelos meus cálculos. Porque o monstro, o território que eu vou enfrentar ali, galera, é um território que, tipo, eu lia três vezes o meu poder. Porque ainda não consegui abrir tier 3. Eu estou na tier 2, certo? Eu sou um jogador, assim, pacífico e temporário? Não, é. Aquele cara que não joga com muita frequência, sabe? Então, fazer o que, né? Então, eu fiz um cálculo aqui, mais ou menos, o quanto que eu precisaria de montaria reptiliana para atancar. E o tanto de guarda-tirador para matar, etc, e tudo mais, né? Percebendo que eu não precisaria tanto de guarda para atacar essa porra aqui, mas eu poderia atancar mesmo, certo? Lembrando aqui, ok? Tem quatro heróis, né? Para infernizar a vida. Tem ponto de vida da muralha, tem 10.000. Por isso que eu acho que, se eu colocar ali, minhas catapultas igual a 10.000, talvez eu destrua mais rápido a muralha. Ou não, né? Lembrando que as armadilhas, elas são inativadas. Elas ficam inativadas assim que eu destruir, tá? Assim que eu destruo a muralha. Então, as armadilhas param de funcionar, certo? E daí, teria o exército para enfrentar. No caso, o Cavalaria Real tem 1500. Atirador, como eu falo, que é um grande problema. E Guarda Real. Só que os Guarda Real, eles são fracos contra arqueiro, né? E contra... Cavalaria, meio que tanto faz. Então, vamos ver o que vai dar aqui, se vai dar bônus, né? Aqui está todo mundo que vai para a guerra mesmo, né? Principalmente os bônus aqui serão bônus de cavalaria, tá? Que eu vou estar incentivando aqui nos personagens. Então, vai esse cara aqui. Cavalaria. Faltou mais um aqui, ó. Acho que é esse cara aqui, ó. Então, acho que isso daqui vai ajudar bastante, tá? O pessoal aí indo para a guerra, tá? Beleza? Então, vamos dar o OK. Vamos para a guerra com isso daqui. 40 e 1k, vamos lutar. Esse link vai demorar, que nem eu já expliquei para vocês. Vamos ver se vai demorar, se não vai. Vamos ver se vai matar aí, ó. Tem 19 aqui já. Minha moral ali vai que o cara é bem mais forte. Beleza, já caiu ali. Já parou, minha futebol ali, né? Mas a questão é que é uma questão de moral. Não, sinceramente, quantidade ou tamanho das copas. Os gladiadores, realmente, eles vão morrer muito mais rápido. O meu esquadrão do gladiador já era, ó. A guarda-real já foi difícil. Tá matando bastante, né? Bem comparado nesse quadrão. Uma estratégia realmente deu certo, né? A ideia era aniquilar a cavalaria do cara. E deixar só os arqueiros de bosta lá, para não se trocar se vai ter isso. Olha lá, ó. Ele fugiu, beleza. Eu ainda tenho 36 mil, cara. Ele morreu 4 mil. Mas eu vou continuar aqui esse estilo de ataque. Então, vou seguir aqui o baile. Tá? Eu não sei se vai dar para mim mostrar aqui a recuperação aqui da enfermaria. Não sei se vai... Aqui, a quantidade que eu perdi foi muito pouco, entendeu? Eu vou dar para curar aqui. Eles vão ficar 25 minutos aqui se curando. Então, foda-se. E dá para abrir esse terreno aqui, cara. Vai ser bem legal. Vamos atacar direto aqui. Ó, pegou os heróis lá em cima. Fodeu que eu ganhei. Isso, isso. Bora, vamos ver o que vai dar aqui. Porque agora... O que é que a cavalaria já começa a apanhar. Chegou meus arqueiros lá, parece que eu vou dar. Vou dar. Porque meus arqueiros, cara. O que é que eu vou dar para cá? Porque eu não sei se vai dar para mim. Ele tem bem menos troca. Ele tem muito herói lá do outro lado. São quatro heróis. Não sei se vai dar diferença. Eu acho que tem quantidades aqui. Eu podia isolar um pouco. Vou retirar os cavalos. Esse é só arqueiro contra arqueiro. Seria bem interessante. A montaria reptiliana está tampando. Então, eu não perco muito arqueiro. Eu só perco com montaria reptiliana. Então, eu não perco muito arqueiro. Eu vou continuar insistindo aqui. Vou só trocar aqui. Porque eu realmente não entendi, cara. Por que que trocou sozinho essa bosta? Mas, enfim, foda-se. Eu vou com tudo aí, né? Vou começar a palhação ali. Até chegar as tropas. Isso aqui eu achei meio complicado, ó. O cara já está descendo ali. Tomou umas pebradas na minha alheira, ó. Tirar tudo lá. Deu boa, cara. Fazer o tipo de tropa ali de tier. Realmente deu boa, né? A questão do poder, cara. Então, o jogo é bem matemática mesmo, cara. É só arqueiro. Pode detonar a... O que que eu tiro isso como meta, cara? Até pra enfrentar algum castelo. Ou outra coisa do gênero. É o seguinte. Pra matar a defesa. Pra matar a muralha. Tem que ter um catapulto pra dar um tiro só. Então, é um pra um. Aí, eu já era. Liberou o terreno. Bom, galera. O vídeo era esse. Se vocês gostaram, curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E é isso. Sério, é isso, galera. Não tenho mais o que ficar aqui enrolando vocês. Aqui eu vou fazer, acho que 12. E 3 enfermarias, né? Uma enfermaria aqui. Vou dar uma acelerada aqui agora. Mas o vídeo ficou por aí, ó. Deu 8 minutos. A partir daqui, galera. É só... É só coisas malucas que eu vou estar fazendo aqui. Então, vocês podem sair do vídeo. Se gostou, curta. Compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E falou. Aqui eu vou manter 12 casarão. Olha, eu tenho 9. Tenho que manter 10 no ganho. 10 casarão. Porque dali era o level do casarão. E eu confundi. Daí aqui em enfermaria. Eu vou dar uma construída aqui. Outra enfermaria aqui. E outra enfermaria aqui. É, porque simplesmente o que acontece, cara? 240 mil de tropa, cara. Acho que é bastante pra curar, né? Então, eu vou ter que acelerar. Porque tem mais tropa sendo curada lá. Vou acelerar daqui. Beleza. Aí aqui, o que mais? Só tem montaria reptiliana? Ah, ótimo, cara. Vamos curar, então. Eu acho que dos terrenos, cara. Agora acabou. Acho que não deve mais ter terrenos aqui pra invadir. Opa, tem um terreninho aqui, ó. Suspeitei, suspeitei. Só que esse daqui deve ser... Opa, tudo roxo, ó. Guerreiro lendário. É, só que esse daqui eu vou ter que ter tier 3, realmente, ó. O cara tem 20 mil de tropa, cara. Então, eles é equivalente a 4 ou 6 vezes, né? Tem atirador camuflado, tem cavalaria real. Então, eu vou ter que ter, tipo, muito mais tropa se eu quiser. Escondir esse cara aqui. Viver da muralha continuou ainda, ó. Vou ter que ter 20 mil catapulta. 23 mil catapulta. É, aqui, guerreiro lendário. Esses bichos lendários aqui, né? Meio que estão meio ignorados. Mas, aqui, ó. Vamos dar 5, 10 ou 15. Ou seja, os próprios 20 mil que eu já tenho. Aí, aqui, eu vou ter que ter mais... Aqui é vezes 3, então vai ter que ser... 20, 30... É, eu vou ter que ter 40 mil, cara. Esse daqui vai dar um trabalhinho. Ou não, né? Então, pra liberar ali, eu vou ter que ter 30 mil cavalaria. Vocês viram que o arqueiro não sofre dano, né? Então, assim, eu vou ter que ter 17, que eu vou ter que dobrar isso. É, tamanho do exército tá com 36 mil. Eu vou ter que ter mais 15 mil. Eu não sei se se comporta isso daqui, a quantidade. Deixa eu verificar aqui. É... Cadê o total de tropas? Ó, eu posso fazer só 40 mil de tropas. Então, eu vou ter que upar aqui até... É, eu vou ter que upar aqui, cara. Até o... Vai dar 55. É, quando eu tiver level 14 no castelo. Aí sim, eu conseguiria atacar lá, por questão numérica. Bom, mas era isso. Aqui eu vou terminar de upar essas coisinhas aqui. Não tenho mais nada pra ficar enrolando com vocês aqui no... No vídeo. Gostou? Curte e compartilhe esses campos. Não gostou? Dá uma olhada aí de novo. Ah, e tem um negócio que eu precisava ficar sabendo que eu já fiz, né, cara. Tô gostando da prisão. Tem só um terreno aqui, cara. Que eu não consegui, porque eu talvez acredito que seja lá também. Só que aqui faltou um negócio. Eu tenho a prisão aqui, ó. Né? Só que na prisão, ela acaba faltando. Pé de algemas aqui, ó. Só que a prisão, é, tem um negócio aqui, nesses daqui. Que é tipo um altar, sei lá, pra matar o inimigo, mas enfim. É isso. Forte abraço pra todo mundo. E foi.